Aleluia! 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 O Senhor sempre te formou É o Senhor É o Senhor É o Senhor Sabe mais Das estrelas lá do céu Revessem Nosso coração É o Senhor É o Senhor É o Senhor A solidão Nunca mais Você vai estar só O Senhor Será gravado Em braços De amor Até o dia Amanhecer Tu és a vida Em mim Tu és testigo Meu Usa-me Usa-me Reclenada do Deus Porém O bem Jesus Me achou Os amigos De Deus Os amigos De Deus Os amigos De Deus Os amigos De Deus 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 Que sobre você De Deus Que sobre você Que sobre você De Deus Seja De Deus De Deus Seja Luz a mim, pois Jesus me achou a tua luz Luz a mim, Luz a mim, Luz a mim Eu venho agora, 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 Luz a mim